Bom, esta é a última semana do Pague Já, o programa do Executivo que oferece descontos para quem quer quitar as dívidas. O Rubens Nakato volta a falar com a gente e a gente quer saber então, Nakato, o que as pessoas que estão inadimplentes precisam fazer. É um baita descontão, viu, Andréia? Procurar a Prefeitura, o Paço Municipal, o setor fiscal e tributário no Paço Municipal ou também pelo site, eu já vou falar o site para vocês, mas olha só, desconto, descontaço de até 80% aí em juros e multas para os casos de quitação do IPTU e também do ISS, entre outros tributos. Tem que aproveitar esse descontão que a Prefeitura de Prudente está oferecendo aí, porque esta é a última semana, termina na sexta-feira, dia 30, então só tem aí esse restinho de ano para conseguir quitar as dívidas para ficar mais aliviado nas contas, no orçamento aí para janeiro. Conforme levantamento realizado pela Secretaria de Finanças aqui de Presidente Prudente, já foi arrecadado aí com o Pague Já, mais de R$ 17 milhões, já foram arrecadados, mais de R$ 17 milhões e 500 mil, 73.431 cadastros inadimplentes entre IPTU e ISS aí que o município possui, 20.790 foram liquidados até o momento com o programa maior fatia aí que foi paga até agora, é com o IPTU, depois seguido do ISS e outros tributos. Então, contribuinte prudentino que tem aí dívidas com a Prefeitura, está inadimplente, aproveita essa última semana para fazer então o pagamento dos impostos com desconto de até 80%. Agora sim o site da Prefeitura, presidenteprudente.sp.gov.br. Não tem erro ou também procurar o passo municipal. Andréia. Bacana, Nakato, nada como começar o ano, né, com tudo em dia, tudo em ordem, em paz, né? Obrigada pelas informações.